Como vocês sabem, o Teacher Fúvio trabalha com inglês e eu tenho um leque de produtos hoje do inglês, né? E eu venho desde 2014 criando conteúdos gratuitos para vocês, para que vocês conhecessem o jeito que eu ensino inglês, o jeito que eu tiro as dúvidas dos meus alunos, certo? Para que? Para que um dia, quando você realmente quiser levar o seu inglês para o outro nível e quiser realmente aprender inglês, você vir fazer aula comigo, é assim que eu penso e é assim que eu entrego o meu conteúdo. Então eu dou dicas, eu dou conteúdo gratuito para você criar uma certa empatia comigo, para você ver se é isso mesmo que você quer, se aquilo que eu entrego está sendo legal, para você falar, nossa, se ele está entregando tudo isso de maneira gratuita, imagina o que tem no curso dele, imagina a maneira como ele vai me tratar se eu estiver no curso dele. É aí que o seu inglês desenvolve. Eu tenho visto muitas pessoas querendo só conteúdos gratuitos, e isso não vai levar o seu inglês aonde você quer. Entenderam o que eu estou querendo explicar para vocês? Eu vou entregar para você o que é mais filé, o le creme de la creme. O que eu entrego no YouTube, aqui no canal, é para te ajudar, sim, lógico, sempre, mas para vocês entenderem que se você gostou do que eu faço, se você gosta das minhas aulas, você curte as minhas aulas, está aprendendo inglês com as minhas aulas, por que você não vem fazer parte da minha comunidade aonde eu posso realmente te ajudar? Porque se você não se apresentar para mim, se você não chegar até mim, aonde eu consigo colocar ali no ambiente dos meus alunos, eu não consigo te ajudar, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não consigo te fazer com que você consiga chegar aonde você quer. Então, muita gente acha que o conteúdo gratuito ajuda, mas ele prejudica, eu tenho certeza que muitos alunos aqui tem sete, ou então estão sete, oito grupos de inglês, e então tem lista de e-mail de mais dez professores, só recebendo conteúdo gratuito, mas tudo disperso, sem uma metodologia. Bom, então é isso, então cuidado com o conteúdo gratuito, ele acaba te enganando, tá? Você acha que está aprendendo, mas não está, você só está consumindo, mas aprendendo mesmo não está. Se aqui do meu YouTube você já aprendeu coisas que você não aprendeu em outro lugar, imagina num curso comigo 100% dedicado a você. Não tem o que fazer. Eu, por exemplo, eu sou um cara que consumo muito conteúdo pago porque eu quero o filé. Exemplo, eu gosto muito de coisas de marketing digital, de câmera e de vídeo e de áudio, e eu vejo algumas pessoas, sigo dois, três, quando eu decido eu vou lá e compro. Por quê? Porque eu não quero o que todo mundo está vendo. Porque o que todo mundo está vendo é a vitrine da loja, eu quero entrar, eu quero comprar, eu quero comprar o filé, para aprender mesmo. E só tive resultados completamente satisfatórios. E aí A CIDADE NO BRASIL